Música Música Que é que merece virar isso? Inscreva-se Como você vê, nós mesmos. Eu, você e a palestra. Então, fecha a porta para começar. Eu, você e a palestra. 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 13, ala 10, 13, ala 9, ala 10, 15! 116, 117, 118, 119, 12! 126, 118, 119, 12! 126, 119, 129, 129, 129, 129, 129, 129, 139, 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 13 Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.